E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês as últimas atualizações de radares, pós-gasolinas e pós, referentes ao mês de outubro de 2023, específicas para os modelos Volkswagen Polo e Virtus com a Multimedia Discovery Media, fabricadas pela Delphi. Acompanhe! Antes de continuarmos, quero destacar algo muito importante. Para os membros do nosso canal, essas atualizações já estavam disponíveis desde o início do mês. Se você deseja fazer parte da nossa comunidade e contribuir para o crescimento do canal, basta clicar no botão Tornar-se Membro. Para fazer o download das atualizações, é simples. Basta acessar o link na descrição deste vídeo e preencher o formulário. Para ter acesso ao download, é necessário se inscrever no meu canal do YouTube e seguir minha conta no Instagram. Certifique-se de fornecer um endereço de e-mail válido, pois enviaremos o link de download para lá. Caso não receba o e-mail, verifique a pasta de spam. Depois de descompactar o arquivo, você encontrará dois itens. Uma pasta chamada PersonalPoi e um arquivo chamado Metainfo2.txt. Para os Volkswagen Polyvirtus, a atualização pode ser realizada por meio de um pendrive ou cartão de memória do tipo microSD. Neste vídeo, vamos utilizar um pendrive. Insira o seu pendrive no computador e apague todos os arquivos existentes. Não é necessário formatar. Em seguida, copie os dois arquivos descompactados para o seu cartão pendrive. Agora, os próximos passos serão realizados no seu carro. Primeiro, verifique a fabricante da sua multimídia Discover Media. Acesse o menu, vá para configurações do sistema e informações do sistema e verifique o item Software. Se o valor for 0.800, isso indica que o fabricante é a Delphi. Se for 0.400, o fabricante é a Tecnisat e você deve seguir o vídeo de atualização da Volkswagen T-Cross. O segundo passo é conectar o seu pendrive com os arquivos na entrada USB localizada no console central do seu carro. Após inserir o pendrive, o carro fará a leitura. Volte à multimídia, acesse a navegação, vá em configurações e selecione informações de versão. Clique em atualização SD USB na próxima tela. Clique em Continuar. Aguarde a atualização do software e ao final, clique em OK. Agora é a hora de configurar os pontos de interesse, ou seja, os POIs. Vá em configurações, dentro do menu de navegação, selecione mapa e escolha a categoria para destinos especiais. Você pode selecionar até 10 POIs, pois o sistema não permite mais do que isso. O terceiro passo é retirar o pendrive da entrada USB. e você já pode desfrutar das atualizações. E com isso, encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!